1º Crônicas, capítulo 25 Todos estes estavam sob a direção, respectivamente, de seus pais, para o canto da casa do Senhor, com símbolos, alaúdes e arpas. Versículo 6 Da mesma forma com que foram organizados os ministérios levítico e sacerdotal, foi instituída a função dos cantores no tocante ao louvor do templo. Os filhos de Azaf, Eman e Gedutum foram separados por Davi e pelos chefes do serviço para este mistério. Com arpas, alaúdes e símbolos, os cantores enchiam o santuário com a melodia da verdadeira adoração. Aqueles servidores não eram apenas músicos, mas, através da música, eram agraciados por Deus para profetizarem. Notem que Gedutum profetizava com arpas em ações de graças e louvores ao Senhor. E Eman era o vidente do rei e cujo poder Deus exaltou, segundo as suas promessas. Eram homens inteiramente consagrados a Deus e que exerciam o seu ministério debaixo das ordens do rei. Além de serem fiéis a Deus e ao rei, também eram submissos a seus pais, pais e filhos unidos numa só voz para um único propósito. Em grupos de doze, eles se revezavam para o canto da casa do Senhor, de forma que o templo era um lugar de constante louvor e adoração. A música, portanto, exercia um papel de fundamental importância no tabernáculo, uma cópia do que acontece no santuário celeste. E os quatro seres viventes não têm descanso, nem de dia nem de noite, proclamando Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Apocalipse capítulo 4, versículo 8 Como antigo regente da corte angélica, Satanás tem pleno conhecimento da importância da música na adoração e tem trabalhado com afinco a fim de desvirtuá-la. A música possui o poder de influenciar a mente humana, como nada mais consegue. Utilizada da maneira correta, torna-se em instrumento de louvor e profecia, além de afugentar as hostes malignas. Usada da forma errada, mesmo que com aparência de piedade, exerce o mesmo engano do diabo no deserto da tentação, quando tentou fazer Jesus tropeçar, usando a própria escritura. A Bíblia não declara quais são os instrumentos de Satanás, mas uma coisa é certa e precisamos estar bem atentos a ela. O inimigo é mestre no quesito misturar a verdade com o engano. Por supervalorizar esta discussão, muitos têm perdido o foco do que realmente importa. Sermos verdadeiros adoradores, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. João capítulo 4, versículo 23 O príncipe deste mundo está para dar ordens à sua orquestra maligna, a fim de que todos adorem a imagem da besta. Apocalipse capítulo 13, versículo 15 Semelhante ao que aconteceu no campo de Dura, Daniel capítulo 3, versículo 1 Eis que os principados e potestades estão apostos para tocar a música do engano. Como Sadraque, Mesaque e Abednego, o Senhor conservará para si um restante cuja vida manifesta a melodia do céu. Farei passar a terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei, direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Zacarias capítulo 13, versículo 9 Que a nossa vida seja sempre um louvor em ações de graças e louvores ao Senhor, e que nossos gostos musicais sejam submetidos ao crivo do Espírito Santo. Vigiemos e oremos. Bom dia, verdadeiros adoradores. Rosana Garcia Barros